e aí pessoal o júnior aqui de novo voltamos a continuação do vídeo estava falando daquelas tintas ali que elas tintas em pó vieram duas cara lacrada está tudo escrito em francês depois eu vou abrir para fazer um teste e as ferramentas legais que estou mostrando para vocês mais um kit para a coleção só que a craves em todas em milímetro depois vou mostrar o aquele kit está na bolsinha eu achei legal que ele veio 14 kits de chave então bem aquele ali todo em milímetro ele veio do número 4 e meio 5 até 19 esse kit grande aqui tudo crédito também só que tudo em polegada esse kit aqui eu já tenho um vou até ver se eu coloco um outro depois à venda um kit esse grande de polegada a primeira sete oitavo 13 16 aí vem 3 quarto 11 16 acho que a próxima essa 5 oitavo 9 16 meia você vê que algumas tem um um pouco de oxidação ainda mais pelo fato está muito tempo guardado sem manutenção sem limpeza sem lubrificação e aí esteve vou fazer depois a gente acha que a gente acha que o que está concordando mas eu tava vendo esse outro kit que vem aqui, cara, adorei esse kit, pensa num kit legal esse kit tá dentro da bolsinha, parece que tipo nunca foi usado, mas tá bem sujo pelo fato de tá largado nossa, agora que eu tô vendo aqui, essa Sears aqui, acho que é alguma marca da própria Craftsman que é a mesma marca que tem na caixinha aqui é isso mesmo, é uma marca original da Craftsman, então a caixinha também é original esse kit aqui, deixa eu ver que eu vou colocar ele aqui, e aí eu tava vendo aqui ele também aparentemente tá completo, bem legal ele é, ele vem assim ó, esse aqui eu adorei porque ele é uma chave meio tortinha e ele é, ele tem um cromo liso ó, ele é bem mais liso, bem melhor pra limpeza do que esse, esse outro fosco aqui, esse que é mais fosco com essa, esse relevo no meio com o nome da Craftsman então aqui tem, esse kit é todo em milímetro então galera, quem gostou aí, deixa um curtir, se inscreve no canal, ajuda a gente aí a gente tá, se esforçando aí pra crescer pra motivar a gente fazer mais vídeos então aqui tem 10 9 8 7 6 5 olha o tamanho dessa chave, cara olha que legal, agora que tô vendo que tem duas chaves 2 ah não, aqui é 5 e meio ó 5 e o interessante aqui que ela é quer ver ó, deixa eu mostrar pra vocês eu nunca tinha visto esse joguinho de chave na minha vida ó, vou mostrar pra vocês como é que funciona vou tentar focar aqui pra melhorar ó, aqui ele vem 4mm de um lado 4,5mm do outro aí ela pula pro 4,5mm fixo e o lado e essas duas primeiras ainda é sextavado aqui ó sextavado 4,5mm, 4,5mm, aí vem pra 4mm aí aqui ela vem pra 5mm e 5,5mm não tá focando, eu tentando focar, aí agora se focou aí um lado é 5mm deixa eu pegar uma chave aí que pode ajudar é bem pequena essa chave um lado é 5mm e o outro lado é 6mm, ó esse lado é 5mm e 5,5mm 5mm e 6mm aí vem 5,5mm e 6mm 6mm e 7mm só essas duas pequenas, essas duas menores aqui elas são sextavado essas outras aqui é tudo estrela o lado fechado e o lado fixo e o lado fixo é diferente ó 7, 8, 8 e 9 9 e 10 10 e 11 então isso aqui vem até a 11 aí vem mais esse kit também que tá completo o kit pequenininho todo em polegado ó 5,32, 11,32 15 tudo em polegada então vem esses quatro kits esse de milímetro menor esse de milímetro maior esse de polegada menor esse kit grande até a 19 não até a 7,8 dá um quarto a 7,8 maior vê que também a chave de vela né aqui ela tá em a numeração dela é da SK número 0.44 26S .SK sextavada provavelmente é 21mm chave de vela chave de vela grande pra velas grande né tá aqui a a bolsinha da do kit de milímetro essa chave aqui é uma tramontina isso aqui é o patinho feio da família tá no lugar errado aqui um kit também de chave Allen eu nem cheguei a ver se é Allen ah ele tem aqui ó tem a numeração aqui é da marca Jack 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 Kay Allen Hartford CT número 644 é um provavelmente é um kit também fabricado nos Estados Unidos e tudo em polegada eu tenho um mais alguns kits desse da coleção é milímetro tem polegada gostei desse aqui também veio dois pulsão tipo uma talhadeirinha uma talhadeirinha essa aqui é do Buges Buges One Universe sete meia polegada da Craftsman também Craftsman número número 9 4 2 9 7 3 W Craftsman é uma talhadeirinha e esse outro pulsão aqui já perdi também um de comprar um kit desse quando eu fui dar o lance o cara já tinha vendido da Craftsman também acho que é muito bom pra você bater pino ajudar trocar retentor alguma coisa assim e 4 chavinhas aquelas chavinhas vagabunda tipo de que vem pra montar montar cama cama armário guarda-roupa não tem marca nenhuma mas acho que todas elas são 4mm o resto é sujeira depois como eu disse tem um cheiro cheiro também exportável vou lavar tudo parece um cheiro chulé de coisa velha guardada lavar tudo higienizar depois eu mostro pra vocês como ficou tem um arrebit também eu achei legal esses arrebit fabricados nos Estados Unidos eles tem uma ponta tipo igual que prego e aqui no Brasil é diferente a fabricação dos arrebit esse arrebit tem uma ponta como se fosse prego e um e um uma tomadinha um adaptador de tomada padrão americano também que é aqui é diferente no Brasil que a gente usa aqui o terceiro pino né bom é isso aí galera quem gostou deixa um joinha agora eu vou depois vou dar uma lavada dar uma limpada tudo higienizar e mostrar pra vocês como ficou quem gostou aí deixa um like compartilha se inscreve e depois eu vou mostrar o restante e o começo desse vídeo tem o o vídeo anterior que a parte 1 vocês procuram aí que aí vocês vão ver o que eu falei sobre aquelas outras ferramentas no começo ah deixa eu falar o que eu tava esquecendo também uma coisa bem legal já ia esquecendo ó falei no primeiro vídeo que ia mostrar esqueci outro kit também achei lindo esse kit aqui é pittsburgh 26 peças screw drive 7 9 6 7 3 3 ó ideal para engenharia de precisão legal olha que legal umas coisas que eu não tinha